A ideia surgiu de uma iniciativa própria, minha mesma, entendeu? Sabendo que muitas pessoas, muitas famílias dentro da nossa cidade passam por situações difíceis. Não só durante agora essa crise, mas durante todo o tempo, entendeu? Só que muitas das vezes a gente não se sensibiliza, entendeu? E agora com o agravamento dessa crise, dessa pandemia, eu fiquei mais sensibilizado, entendeu? Com as pessoas, chegou gente aqui na minha loja me pedindo uma ajuda. E eu, muitas das vezes, eu ajudo. Claro que nem toda vez eu posso ajudar, porque também a gente, eu tenho família também, entendeu? Mas sempre quando eu posso, eu ajudo. E o que é que me vem na cabeça? Qual seria a forma mais fácil de eu ajudar? Eu pegar um aparelho celular, entendeu? Eu compro e aí eu pego e faço uma rifa e adquiro vários alimentos para ajudar as famílias. Essa foi a maneira mais fácil que eu achei. Com tudo isso, algumas pessoas já se dispuseram a me ajudar. Teve uma moça de São Luís que viu a campanha, me doou uma bolsa feminina. A minha esposa, lá da loja do Caminho Grande, ela me doou uma roupa feminina, um look. E aí a gente espera, se tiver algumas pessoas que puderem ajudar com algum outro brinde para ser melhor, ficaria mais ampla, né? A gente poderia arrecadar mais alimentos. Mas, de qualquer forma, tudo está bem, está bom. Tudo com a ajuda de Deus é bem-vindo.